E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal PlayUniPlay, estamos aqui agora a localização Madame Nazar, enquanto eu vou subir no mapa, vão se inscrever no canal, vão deixando o seu joinha que tá bacana demais, o seu joinha é sinal que estão gostando aí da nossa playlist, lembrando também que fazemos live todo dia, às 10h30 da manhã de Red Dead e às 20h live de outros jogos, lembrando também das nossas playlists de plantas, aves, peixes, animais, tudo que você precisar para matar o seu desafio diário, você encontra aqui no nosso canal do Youtube, vamos aqui para a localização, Madame Nazar, a mocinha hoje tá bonita, Madame Nazar, vamos subir no mapa aqui, Madame Nazar hoje se encontra aqui em Rhodes, especificamente em Boulder Blade, esse Boulder Blade aqui direto, tem item aqui colecionável aqui dentro, ou moeda ou carta, visita essa casinha aqui, caso você venha aqui hoje na Madame, e já verifica se tem algum item, hoje eu não sei se tem, mas pode ser que tenha, tá? O vídeo de hoje é esse, espero que tenham gostado, PlayUniPlay, tamo junto sempre, valeu!